O Teu Silêncio Mas é só orando que eu encontro paz O vento da aflição Quer apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando direção Descansa minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está assoprando Mas é Te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em Tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Vem pra me confundir Oh Pai Não deixe as ondas Minha fé diminui Perdoa se eu não me confundir Aqui Viver na superfície Sem poder respirar Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar É o mesmo que morrer É o mesmo que morrer É o mesmo que morrer Se for em Tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em Tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é Te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em Tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração